Jorge de Lima, essa nega fulô. Ora se deu que chegou, isso faz já muito tempo, no banguê de meu avô, uma nega bonitinha chamada nega fulô. Essa nega fulô. Essa nega fulô. Ó fulô, ó fulô. Era a fala da senhora chamando uma nega fulô. Vem forrar minha cama, vem pentear meus cabelos, vem bituar meu vestido que eu estou cansada, fulô. Essa nega fulô. Essa neguinha fulô, ficou logo pra mucama, pra vigiar a senhora, pra engumar pro senhor. Essa nega fulô. Essa nega fulô. Ó fulô, ó fulô. Era a fala da senhora. Vem balançar minha rede. Vem coçar minha coceira. Vem me catacafuné. Vem me contar uma história que eu estou com sono, fulô. Essa nega fulô. Era um dia uma princesa que vivia num castelo, que possuía um vestido com os peixinhos do mar. Entrou nas pernas de um pato, saiu nas pernas de um pinto. O rei senhor me mandou que te contasse mais cinco. Essa nega fulô. Essa nega fulô. Ó fulô, ó fulô. Era a fala da senhora. Vá botar para dormir esses meninos, fulô. Minha mãe me penteou. Minha madrasta me enterrou. Pelos figo da figueira que os abiriscou. Essa nega fulô. Essa nega fulô. Ó fulô, ó fulô. Era a fala da senhora. Que dê meu terço de ouro que o teu senhor me mandou? Ah, foi você quem roubou. Foi você, nega fulô. Esta nega fulô. Esta nega fulô. O senhor foi ver a nega levar couro do feitão. A nega se despiu toda, o senhor disse. Fulô. A vista se escureceu. Que nem a nega fulô. Essa nega fulô. Essa nega fulô. Ó fulô, fulô. Era a fala da senhora chamando a nega fulô. Que dê meu frasco de cheiro. Que dê meu cinto de broche. Que dê meu lenço de rendas que o teu senhor me mandou. Ah, foi você quem roubou. Foi você, nega fulô. Essa nega fulô. Essa nega fulô. O senhor foi açoitar sozinho. A nega fulô. A nega tirou a saia, arrancou o cabeção e dentro dele pulou a nuinha. A nega fulô. Essa 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 nega fulô. A nega fulô. A nega fulô.